R.M. Gravações Há 500 anos que eu não tenho vida Há 500 anos que a alma está ferida Não tenho dúvidas, dúvidas Minha conduta é fuga Há 500 anos que vivemos de mentira Há 500 anos que é a mesma mentira Não tenho dúvidas, dúvidas Minha conduta é fuga O corpo do índio tomba O corpo do negro dança A espalda se levanta Traspassando as crianças Os índios em desgraça Os negros em manchadas Há 500 anos que estou fora dos planos Há 500 anos que eu venho mendigando E mesmo assim as migalhas E mesmo assim são migalhas Meu coração se aperta Meu coração desperta Meu coração deseja Meu coração peleja Por minha liberdade soltar nessa cidade Há 500 anos eu trabalho para os brancos Há 500 anos eu vivendo nesse engano Sobrevivência dura Na resistência pura Quero provas Eu quero as provas Quero provas Eu quero as provas Sua prova Eu aprovo a prova Meu coração se aperta Meu coração desperta Meu coração desperta Meu coração deseja Meu coração peleja Por minha liberdade soltar nessa cidade Quero provas Quero provas Eu quero as provas Quero provas Eu quero as provas Sou a prova Eu sou a prova Sou a prova Eu a prova Eu a prova A prova Come on, baby